Policiais, familiares e comunidade em geral, todos de bicicleta, por uma mesma razão. Um passeio pelas ruas de Araguaína para lembrar a comunidade que o 2º Batalhão de Polícia Militar do Tocantins, o Batalhão Araguaia, completa 60 anos de existência e parceria. O esporte foi a forma escolhida para comemorar numa demonstração clara de aproximação entre o batalhão e a comunidade. 60 anos é uma data muito importante, essa ação demonstra o apelo que a polícia tem junto à sociedade, de proximidade, de irmandade. Então a gente comemora os 60 anos com a população, população de bem. Escolhemos o ciclismo que é um esporte moderno e histórico, é um esporte que está aí no sangue do brasileiro, no sangue do tocantinense. A sociedade comprou ideia de estar junto conosco aí. Então é isso, vamos comemorar os 60 anos, vamos se aproximar cada vez mais da sociedade, jogar junto e pode sempre contar com a polícia. A sociedade sabe disso e a presença da população de bem demonstra essa boa relação. Era dia de reunir a família e comemorar. O grupo se reuniu na Via Lago para a largada. E depois de circular por várias ruas, finalizou o passeio no quartel do 2º BPM. É uma satisfação imensa a gente estar participando desse contexto de festa, de comemoração, de exultação. A gente comemorando os 60 anos de 2º Batalhão aqui em Araguaína. Então parabéns, Coronel Valdeone, nosso comandante. Parabéns a cada policial pertencente ao 2º Batalhão por esse dia, os 60 anos de 2º Batalhão aqui em Araguaína, Tocantins.